Manobra arriscada dentro de uma ciclovinha, Governador Valadares. O motociclista lá, ó, 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 isso. Deus é mais... É... Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Aí, ó, o motociclista foi flagrado empinando a moto durante a exibição em uma roda-solada. Famosa empinada, né? Levantar a frente, né? Foi na Avenida JK. Aqui pertinho da TV Leste, né? Entre os bairros Vila Rica e São Cristóvão. Rapaz, que homem de fé, hein? É, uma série de infrações de trânsito foram cometidas aí, né? A direção perigosa, mesmo usando o capacete, né? Que nesse caso passa a ser desnecessário. Capacete pra que ali se tomou um tombo? Hã? Olha aí. E tá de chinelo também, bebê? Rapaz, rapaz, vou te contar um negócio, tá? Eu aqui, eu tô segurando aqui pra não cair, eu não caí. O Lucas Alves tá com um especialista no assunto pra comentar. O que vai nos interessar aqui? O bom é isso, a TV Leste traz um especialista. Eu sou condutor habilitado, eu conheço o Código de Trânsito Brasileiro. Mas é bom o especialista falar ali, configura isso, isso, isso e isso. Ô, Lucas, boa tarde pra você. Ei, Nico, se a gente tá falando aqui de uma rua interna de um bairro, a gente já fica surpreso. Mas foi na JK. E olha, a gente dá pra ver nos vídeos ali do incidente na JK, que ele caminhou, ele pilotou, na verdade, por cerca de mil metros. Nós estamos aqui com o Jerônimo, ele é especialista em trânsito. Jerônimo, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Nós vamos começar ali falando sobre este incidente na JK. Primeiro, foram três inflações ali cometidas. E como que fica a situação caso esse motociclista ali for abordado pelas autoridades de trânsito? Lucas, nós temos o que tange à infração e que temos também o que tange ao crime de trânsito. Ali, no primeiro momento, ele já foi cometendo duas infrações ali. Ele cometeu uma infração do artigo 244, inciso 3 do CTB, que é conduzir motocicleta equilibrando-se, fazendo malabarismo, equilibrando-se em apenas uma das rodas. A multa dessa infração nem é tão cara, é uma multa de R$ 293,47. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, não é sete pontos na carteira. Até você vê na internet, às vezes, escrito sete pontos, não existe sete pontos nessa infração, porque ela suspende a carteira dele. Então, esse condutor flagrado fazendo aquilo ali, Lucas, ele vai ter uma suspensão na habilitação dele, certo? E ele cometeu também, em conjunto com essa infração, ele transitou por uma ciclovia. Aí já é uma multa de R$ 880,41 e aí sim, sete pontos na carteira. Então, ele vai ter sete pontos e vai ter uma suspensão posterior e também calçada inadequada. Ele estava de chinelo, não é isso? Mas, quatro pontos na habilitação, artigo 252, inciso 4, né? Conduzir veículo com calçada inadequada e que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Infração média, quatro pontos. Então, ele vai ter 11 pontos, mas mesmo esses 11 pontos não vão fazer diferença, porque ele vai ser suspenso por causa do graal, né? Do malabarismo em apenas uma das rodas. É, esse famoso rolezinho que eles fazem ali com a motocicleta, ela causa essa suspensão. O que vai ser de transtorno para ele caso ele for suspenso? Ó, no primeiro momento vai ser gerado um processo administrativo para suspensão e no final do processo, ele sendo suspenso, ele vai ficar um determinado período de tempo suspenso. Quem determina esse tempo, ele já não está pré-estipulado. Quem vai determinar é o órgão de trânsito, a autoridade competente, a gente vai falar dois meses, quatro meses, seis meses, dez meses, podendo ficar até 24 meses de suspensão, né? E aí, para ter a habilitação dele de volta, ele vai ter que cumprir esse prazo sem poder pilotar ou dirigir qualquer veículo, e aí ele vai ter que fazer curso de reciclagem, que são 30 horas de legislação, fazer prova do DETRAN, vai ter que submeter-se a nova prova, a novo exame teórico. Então, um detalhe muito importante, Lucas, se durante o período que ele tiver suspenso, que ele tiver proibido de conduzir veículo, ele for pego conduzindo qualquer veículo, aí vai vir a maior punição do Código de Trânsito Brasileiro, que é a cassação da CNH, porque suspensão ele pega lá de volta, cassação não, ele vai ter que tirar uma carteira nova do zero após dois anos sem conduzir veículo, após dois anos ele pode ir lá e tirar uma nova habilitação do zero. A gente falou de muitas medidas administrativas, de multas, mas também tem o transtorno que ele poderia ter causado caso a JK, que é uma via movimentada de acidentes ou até de causas que ele poderia ter a participar ali, de acidentes prováveis que ele estava se submetendo e submetendo a outras pessoas também. Além de uma quarta infração que pode ser incluída, que é de colocar em risco a segurança no trânsito, também infração gravíssima, ele também poderia ter causado um sério acidente, como a gente já viu casos aqui, que motociclistas causaram acidente, pegando aí, se ele sai daquela ciclovia, perde o controle, pode pegar um pedestre que está atravessando, ou outro veículo, então ali ele também, ele é incorrido em crime de trânsito, ele vai responder processo, ele vai ter que, vai ser lavrado um boletim de ocorrência, e aí há uma série de consequências, porque ali, naquele momento ali, ele comprometeu a segurança dele e de outras pessoas. Quando a pessoa acidenta e se machuca, e Deus abençoa que não venha a óbito, vai ter transtornos, o Estado gasta se ele for para um hospital público, de certa forma, e a família gasta, mas o pior é quando vem a falecer, e ainda pior, quando vem a levar outra pessoa no acidente, porque eu conheço casos de pessoas que nessa brincadeira de dar o grau, de empinar, atingiram outras pessoas e deixaram a pessoa até em estado de estar paraplégico, cadeira de rodas. É isso, aproveitando que a gente está falando de acidente, teve um outro caso semelhante, em Luizburgo, na cidade de Luizburgo, um motociclista, ele passou, sofreu ali um acidente, porque ele estava empinando o moto, e no momento que ele foi descer, por não ter visto um outro carro que fazia o contorno, a conversão, ele bateu nesse veículo e caiu também. Ali foi um transtorno ainda maior, proveniente de uma infração. Sim, salvo engano, na minha rápida análise que eu fiz no vídeo, não tinha uma sinalização específica ali. Então, naquele caso, a preferência era do veículo carro, era o veículo que vinha à direita. Então, o condutor da motocicleta, por estar antes, ele está levantado, empinado, na hora que ele desce, ele está em alta velocidade, ele não percebe a aproximação do veículo, que, por sua vez, confiante que a preferência era dele, também avançou no centro do cruzamento, e aí a moto veio e colidiu ali, e aí, nesses casos, a gente vê acidente assim, que a pessoa pode, de certa forma aí, prejudicar muito a coluna, até mesmo quebrar o pescoço. Esse do Luizburgo é uma imagem de câmera de segurança, mas, voltando aqui para a JK, a imagem foi postada, provavelmente, por alguém que foi combinado, a filmagem ali, né? Além de cometer as infrações, eles ainda estão filmando. Então, a pergunta que eu quero fazer é, se o agente de trânsito presenciar, ele vai ser multado, e todos sofreram tudo aquilo. Os agentes de trânsito, podem também utilizar essas imagens, para tentar identificar o infrator? Pode, pode, porque, muitas vezes, a placa pode estar visível, né? Através pela placa, você vai constatar quem é o proprietário, e tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu vi uma imagem também, onde, na própria rede social, um policial comentou, já sabemos quem é o infrator, proprietário da moto, tal, 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 não é bem assim. Muitas vezes, tem que tomar o cuidado, que a pessoa que está conduzindo, a motocicleta, não é o proprietário, diga-se de passagem. Então, às vezes, o cara, até acontece muito, eu vendo o meu veículo, para o fulano, e naquele período de 30 dias ali, que ele tem para transferir o documento, ele está usando a moto, que está no meu nome, não é isso? Então, nem sempre, o proprietário, aquele que está lá, na placa, que é o dono daquela placa ali, é o condutor infrator. Então, o ideal é o quê? É uma infração passível, de sem abordagem, não precisa ser abordado, mas aí, quando acontecer, se não for o proprietário, ele tem um tempo, para identificar o condutor infrator, para falar assim, olha, não foi eu, foi fulano de tal, esse fulano de tal, vai apresentar a sua habilitação, admitindo que foi ele que fez. Caso ele não admita, aí vai para o proprietário. É isso, Jerônimo, eu quero agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral. O trânsito, Nico, ele já tem os cuidados que precisam, e os perigos, ainda mais, mais perigos, quando outras pessoas resolvem cometer algumas inflações. Com as imagens de Wellington Cunha, eu volto com você no estúdio, Nico. Obrigado, viu? Lucas, estamos juntos aí, agradeço o nosso entrevistado aí. Ah, mas é curioso, coloca a imagem aí de novo, e bebiano? Não, porque é interessante, né? a gente, gente, eu estou falando sério, eu quando pego a motocicleta, vou ali na padaria comprar um pão, por vezes, eu até desisti de pegar a motocicleta e vou no carro, porque eu não estou preparado para cair, machucar nada, graças a Deus, eu não sou forte, então se eu cair, eu quebro tudo, mas tem gente que é forte. Agora, fazer essa manobra aí, rapaz, não, e alguém podia até, eu sei que depois a polícia vai localizar e a pessoa vai receber a punição, sabia? Mas aí depois, alguém que mexe com moto-velocidade, é, podia depois ir lá, né, ver na polícia quem é, que foi identificado e fazer um contrato e levar ele para ser piloto de verdade, levar ele para aqueles GP, que tem grande prêmio, né, porque a pessoa deita o joelho para fazer a curva, Lamonê? É, porque é uma pessoa que é uma coisa de emoção, aí tem que ser dessas coisas aí, é esporte radical, é de alta performance, aí vai treinar, vai fazer academia, vai treinar respiração, misericórdia, minha coluna dói aqui com isso. Música